E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês Hoje mais um vídeo aqui de Reinado Arrepiante, cards aqui de Pokémon TCG Aqui o Triple Pack do Fampi Versão Copac aqui com 19 cartas, 3 packs e a nossa promo aqui do Fampi Continuamos aqui na nossa busca pelas aves né, os Aptos Articuno e o Montres de Galar E os Kaliurex VMAX Então, já vamos abrir aqui e torcer que a gente consiga tirar coisas boas no vídeo de hoje Vamos lá Deixa aqui a posição aqui para abrir Eu não sei porquê, eu estou com dificuldade para abrir esses pacotes Não sei porquê Eu não consigo abrir direito as embalagens Aê, consegui Vou tirar aqui os Busters Vamos lá Um, dois, três E aqui a carta promo do Fampi Joga para cá a embalagem Vamos começar aqui com o código para vocês Triple Pack aqui, o Blister Triplo do Fampi Nossa promo do Fampi Número 117 aqui da coleção Sword Shield Espada Escudo Aqui o Foil Meio bonita Vai para a coleção E vamos aqui para os três Busters Temos aqui Temos aqui o Buster do Montres de Galar Articuno de Galar E o Kaliurex Então vamos começar aqui pelo Kaliurex Vamos lá Código para vocês Tiramos aqui Volto com a câmera Um Koffing Um Shuppet De golpe decisivo Um Scovette Esqueci que essa pronúncia desse Pokémon Tiramos aqui uma carta treinadora Pergaminho perfurante Do golpe decisivo E a nossa rara Começamos bem Com uma rara É Um Wizen de Galar Não Foil Nosso Wizen aqui Eu não tenho Então está valendo É melhor sair uma carta rara Do que sair uma reverse Comum Ou até uma incomum Então está valendo bem Aqui Começar com uma rara O Wizen de Galar É o número 26 Da coleção Se veio rara A de trás É uma energia Energia psíquica Deixa aqui de lado Vamos aqui com o Articuno O Articuno aqui de Galar Vamos lá Articuno de Galar Mais um código Mais um código aqui Para vocês Temos aqui Um Esfio Um Shulix Acho que assim Acho que assim Que é a pronúncia dele Um Iamesc De Galar Tiramos aqui Uma carta treinadora O Saturnino Em comum Tiramos mais uma carta Em comum Que é o Truckee De golpe fluido Então a última Vai ser um Reverse Foil Aí Estava falando Que eu não gosto Quando isso acontece Tirando uma carta Não rara Novamente aqui Um Iamesc De Galar Mas dessa vez Sua versão Reverse Foil Esse Buster Já não foi bom Mas está aqui Nossa carta Aqui Reverse Foil Iamesc De Galar E por fim Aqui O último pacote Jogando aqui Forças Positivas Energias Positivas Aqui para o nosso Montres De Galar Para tirar aqui Uma carta V Um V-Max Ou pelo menos Uma carta rara Então vamos lá Forças Positivas Aqui Energias Positivas Vamos lá Vê o que a gente consegue Tirar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Último código Para vocês Tiramos aqui Câmera Foca na carta Foca na carta Temos aqui Um Diglet Do Golpe Fluido Um Gullet Um Dirling Acho que é Dirling O Dirling Temos aqui Um Crabominable Crabominable Acho que assim Os nomes são Meio estranhos Craboninable Acho que assim Essa pronúncia Mais uma carta Em comum Aqui embaixo Que é o Pergaminho Perfurante Golpe decisivo Novamente Então a última Carta É um Reverse Foil É rara Bom Tiramos Novamente Um Tundurus De Galar Quem segue O canal Já viu Que eu já tirei O nosso Primeiro Do Triple Pack Que a gente Abriu aqui A gente tirou Os Tundurus Tá valendo É rara Então a gente pode Colocar aqui Como peça de troca Bem bonito O Reverse Foil De elétrico Acho uma das Mais bonitas E por fim Aqui Nossa última Carta Aqui do vídeo O Tundurus Reverse Foil Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo Aqui abrindo cards De pokémon A coleção Reinado Arrepiante Abrimos aqui O Triple Pack Do Fumpy E esse aqui Foi o nosso saldo Tiramos aqui O Fumpy Que é a carta Que Você pode tirar Já tá Segurada Quando você compra O Triple Pack Já vem Uma carta Reverse Foil Aqui Não rara O IMS De Galar E duas cartas Raras Aqui O Izen De Galar Não Foil E o Tundurus Reverse Foil Felizmente Eu já tenho Mas vai ficar aqui Pra peça de troca Pra eu poder Completar Minha coleção Mais facilmente Na base Da troca Então é isso Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o J Turbo E até a próxima Tchau 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 Tchau.